Pode ir. Se equipem e peguem os paraquedas. Vamos para o Warzone. A regra do combate é simples. Fogo liberado em todas as ameaças. Vamos acabar com isso. Resurgência. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. E aí rapaziada vamos cair lá no pier lá pô. Dá para fazer mais um lodóque da hora. Beleza. Beleza. Qual canal que está no YouTube aí que me colocar aqui? Oh é Lorde. Lordezão. Lordezão? É. Mas pesquisa. Vê se meu nick aparece maldade. Com o meu nick, sabe? Lorde, underline, underline, is used. O colega estava pesquisando aí. Lorde, underline, underline, is used. Lorde, underline, is used. Orde, underline, is used. Eu tenho a desenho do Takash? É? Eu tenho a desenho do Takash? Não. Eu não sou que não. Eu amo um cara fumando um. é um cara com controle mano tem um inimigo descendo na área olhe no céu Nossa tá com um monte mesmo não é mesmo Lord Underland grandioso Puxa que é um monte Tira ele vai dar Boa caçada Operar Sonic aqui cara Eles mobilizaram o guardião Deitei o outro lá Acho que tem mole pra carregar mano Óbvio lá, já ouviu a caixa Pô, acabei de descer alguém Seu colega saiu da A.O. Seu tempo de imobilização diminuiu agora Baixa confirmada Já achei o resto Ó tá aí em cima Gás se aproximando Conseguiu achar aí? Foi, foi Aí sim Na Twitch é igual do Youtube mano Ou do Do Da PSN aqui Do Lord Underland grandioso Caraca, já levei quatro já mano Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Agora pra gente subir aqui vai ser foda Ataque aéreo aliado na O Entrega de armamento aliada a caminho Inimigo chegando na A.O Guardião inimigo ativo É um esquadrão inimigo rastreando você, tenta evitar eles E aí mano, tô sendo caçado hein parça Detectando transmissão cristografada, se preparem pras ordens Decodifiquem o sinal inimigo, sendo o líder em baixas inim... Ataque aéreo de precisão aliado a caminho Ataque aéreo O amarelo avançou hein Mano, tô sendo caçado NOSSO ESQUADRÃO TÁ NA FRENTE, MAS TÁ PAO A PAO, MANTENHAM O FOCO Pode ter alguém aqui Eles mobilizaram o guardião Movimento nessa área Você vai receber as coordenadas de uma caixa de armas valiosa Caste movendo Solicitando morteiro Entendido, ataque de morteiro a caminho Soldado inimigo chegando Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura Meu Deus, não pegou em ninguém Não, tiro Vem em cima Vem em cima Vem em cima Vem em cima Seu colega tá remobilizando Muito bem Vem em cima Vem em cima Vem em cima Os caras estão me caçando Líder Vem em cima Vem em cima O cara tá debaixo aí, mano, no túnel aí debaixo Alvos na área Caraca Tá errado ali Eles mobilizaram o mosquito Movimento ação Cuidado agora A resurgência vai acabar Prepara, a gente vai voltar pra luta Inimigo aqui Gás se aproximando Levem seu esquadrão pra zona segura Ninguém pode ficar pra trás A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal Estação de compra aliada ligada Pode ter alguém Estação de compra mobilizável pronta Ataque aéreo aliado na sua posição Disurgência desativada Agora é tudo ou nada Caixas de suprimentos reabastecidas É melhor se equipar Um cara aqui dentro Tem reforço chegando na área Malvo marcado Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Vai ter que sair fora daquela torre lá Vai ter que sair fora daquela torre lá Vai ter que sair fora daquela torre lá Não perde o foco Tem 10 esquadrões ativos na área Vocês estão na liderança em eliminações Continuem assim Vão até a zona segura Vão até a zona segura Ali ó, ali ó Movimento inimigo Inimigo chegando na A.O. Acabou de comprar um cara Era meu Dérie Comprou Comprou No confate Comprou Ai Que curva Que curva Estou aqui Erra telah Erra telah Mosquidou Um mine Sobe, sobe, sobe Tá vindo aqui, olha Sobe Angels, pra cá Ah mano, tomei, vai de cima lá Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima Eu não to bem Continua a crença, dando uma sequencia foda de vitórias Só as costas ai, se vocês tiverem Faltam 4 Tem 3 esquadrões ativos, olha Alberto É um x1, um x1 Deixa as vezes se matar, você mata o ultimo Boa, falta um x1 Boa 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 pessoal No Youtube No Youtube e na Twitch Olha quem chegou Vocês foram pro inferno e dançaram na cara bi Como que tá no Youtube? No Youtube mano Coloca... Coloca meu nick mano, vê se vai aparecer Velocidade e violência combinam demais É, tem que aparecer né Igualzinho tá no meu nick, tá ligado? Lorde... Underline Zeus É underline... Tem 2 underline É 2 underline? Isso Tem e meio Tem 2a Bom Ter e meio Dois zero Dois zero Descarno Tchau.